Fala pessoal, doutor Tulio Sperb, vídeo de hoje vamos falar sobre terapia de reposição hormonal. Eu vou falar principalmente focado para as mulheres, mas vou dar uma pincelada também no dos homens aí, porque é uma dúvida muito frequente, todo mundo me pergunta, eu já falei muito disso em lives com outras autoridades no assunto, mas eu queria deixar alguns recados importantes para vocês aqui, para toda hora não ficar tendo que falar a mesma coisa. Então vamos lá, primeira coisa, terapia de reposição hormonal, quando bem indicada, seja no homem ou na mulher, só vai trazer benefício, desde que feita de maneira adequada. Então vamos para a mulher aqui. Por que existe esse mito de que a terapia de reposição hormonal feminina faz mal, aumenta o risco cardiovascular? Porque os estudos, gente, que eram feitos até ali 2005, eram estudos feitos com pré-hormônios que nem eram hormônios de verdade, com drogas sintéticas e que eram dados por via oral e que sofriam uma primeira metabolização hepática no fígado. E essa primeira passagem no fígado aumentava muito o risco desse evento cardiovascular. Então os estudos até 2005 realmente demonstram que a mulher que fazia a terapia de reposição hormonal aumentava o seu risco cardiovascular, infartava mais, tinha mais eventos de AVC, trombose, e aí criou-se o risco de evento cardiovascular com a terapia de reposição hormonal. Mas, gente, a gente já está em 2021, né? A ciência evolui, as coisas evoluem, e os estudos mais recentes, de 2015 para cá, principalmente quando eles são feitos com hormônios bioidênticos, hormônios que são dados por via transdérmica, cutânea ou subcutânea, através dos chips, dos implantes hormonais, eles têm demonstrado que essas pacientes não aumentam o seu risco cardiovascular. Pelo contrário, pode até ter um efeito cardioprotetor. Por quê? A mulher, quando entra na menopausa e cai muito o estradiol, que é o estrogênio, que é o principal hormônio que protege a saúde cardiovascular da mulher, quando ela faz essa reposição de maneira natural, com hormônios bons, via transdérmica, pela via correta, tem tudo para trazer benefício. Então os estudos têm demonstrado isso ultimamente. Então, se você é uma mulher, está fazendo terapia de reposição hormonal, com gel transdérmico ou com implante hormonal, com hormônios bioidênticos, fique tranquilo, não tem a menor dúvida de que você está no caminho certo. Se você é homem, a mesma coisa vale para você. Se você é um homem que está na andropausa, que está com queda hormonal, queda da libido, se sentindo mal, óbvio que fazer a terapia de reposição hormonal masculina com testosterona vai trazer benefício para você no longo prazo, desde que seja feita de maneira correta. O que é maneira correta? Com doses adequadas, sem ultrapassar o limite, que a gente fala de doses suprafisiológicas, isso tudo vai trazer benefício para o seu sistema cardiovascular também. O que vai trazer malefício nesse cenário? Quando a pessoa está usando doses recreativas, doses suprafisiológicas, fisiculturistas, que às vezes usam doses muito elevadas de hormônio para ganho de massa, ou até aquele indivíduo que está fazendo um treinamento, mas que quer ganhar massa e de maneira recreativa para ficar fortinho, está trazendo um prejuízo enorme para a saúde, porque essa dose suprafisiológica aumenta, olha só, risco de trombose por quê? Aumenta a coagulabilidade sanguínea, piora a disfunção endotelial, aumenta o risco de lesão do endotélio, aumenta a pressão arterial, aumenta a oxidação dos lipídios do colesterol, aumenta e diminui o HDL, aumenta o LDL pequeno e denso, que é o mais facilmente oxidado. Então tem vários efeitos negativos dentro da cascatecoagulação, inclusive, da produção aumentada de hemoglobina, que aumenta essa viscosidade sanguínea, enfim, são inúmeros as desvantagens do uso de hormônios anabolizantes e é preciso ter esse cuidado, ter essa consciência. Então, esse vídeo aqui foi para conscientizar vocês um pouquinho a respeito de hormônio e doença cardiovascular para vocês entenderem, né? O que é mito, o que é verdade, o que você pode confiar, o que você não pode confiar. Beleza? Não brinque com o seu coração. Obrigado. Obrigado. Obrigado.